Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando do canal Jones Trabalha Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa, certo? As pessoas sempre me procuram no meu canal ou no meu WhatsApp para que eu possa responder a seguinte dúvida. Qual o melhor para se trabalhar, João? As pessoas sempre me perguntam dessa forma. Trabalhar com canais de nicho ou trabalhar com canais de vídeos reviews? Qual a melhor forma de se ganhar dinheiro através do YouTube? Então, eu já quero adiantar aqui para vocês, certo? Para você que está vendo esse vídeo, se você tem essa mesma dúvida, que não existe uma forma melhor. Eu vou falar, todas as duas formas são boas, mas eu quero falar aqui para vocês de pontos, de coisas que você tem que levar em consideração para que você possa escolher uma das duas formas para trabalhar, para ganhar dinheiro através do YouTube, certo? Eu já quero adiantar isso para você. Mas assista o vídeo até o final, certo? Porque os pontos que você vai levar em consideração podem fazer toda a diferença na hora de você escolher uma forma para que você possa trabalhar através do YouTube. Eu já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu sempre deixo também, pessoal, na descrição dos meus vídeos, certo? As minhas recomendações. E se você quer trabalhar com vídeos, revistas, quer trabalhar com canais de nicho, ou se você quer trabalhar com canais de autoridade, está sempre aí na descrição dos meus vídeos. É só clicar e lá você vai poder criar suas próprias conclusões. Então, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, vou falar aqui de coisas que você tem que levar em consideração. Vou começar com os canais de vídeos, revistas. O que acontece, pessoal? As pessoas começam a procurar por determinado produto. Geralmente, a gente vai lá na Monetize, escolhe um produto para fazer um vídeo review, para criar os nossos canais, ou na Hotmart também. Hoje em dia, as pessoas utilizam muito os produtos físicos para fazer vídeos e revistas, certo? Os produtos adultos, porque eles realmente vendem muito. Mas começa da seguinte forma. Os produtores dos cursos vão lá no Facebook e começam a promover seus produtos, certo? De forma paga, com o Facebook e ADS. E daí, as pessoas veem as propagandas lá no Facebook e veem no YouTube pesquisar por esses produtos. E, geralmente, as pessoas pesquisam da seguinte forma lá no YouTube. Se funciona, se vale a pena, se é confiável, certo? Porque o YouTube, pessoal, também é um buscador, assim como o Google. As pessoas pesquisam por determinadas palavras-chave, assim como fazem no Google. Por isso que o YouTube é uma ótima plataforma a trabalhar como afiliado. Então, elas fazem isso. E daí, você vai posicionar seu vídeo para uma dessas palavras, para que as pessoas achem os seus produtos, certo? O produto que você está promovendo, o produto que você fez o vídeo review, e adquire o produto através de você. Mas, o que acontece com os vídeos reviews? O que acontece é o seguinte, é que, no começo, você começa a vender bastante, certo? Se você posicionar bem seu vídeo, se colocar na primeira página, no começo, você começa a vender bastante. Mas, depois, com o passar do tempo, as vendas vão caindo, certo? As vendas vão diminuindo. Então, a ideia é que você possa fazer vários vídeos reviews de vários produtos diferentes. Você tem que sempre estar atento às plataformas de afiliado e ver quais os produtos que estão em alta, principalmente se são produtos novos, certo? E que estão lá com 100 bars, lá na Monetize, certo? Ou que estão com 150 graus, lá na Hotmart. Ver quais os produtos que estão em alta e esses produtos, o bom é que sejam produtos novos, certo? Então, se esses produtos não estão bombando ainda em vendas, eles, com certeza, vão bombar com o tempo. Então, você tem que estar atento a isso. A ideia é você fazer vários vídeos reviews para vídeos diferentes para que você possa vender com frequência. Porque, caso contrário, o que vai acontecer? As vendas vão diminuir com o passar do tempo, certo? Você começa a vender bem, vende bem, vende bem, aí, depois, as vendas vão baixando. Se você não fizer vídeos reviews para outros produtos, você vai ficar preso num único produto e as suas vendas vão cair com o passar do tempo. Só que, com o canal de nicho, acontece exatamente o contrário, certo? O canal de nicho vai dar resultado a longo prazo, certo? No canal de vídeo revista, ele dá resultado a curto prazo. No canal de nicho, você vai fazer conteúdo para aquele seu canal, com frequência. O ideal é que você faça pelo menos um vídeo. Se você vai falar, por exemplo, de ejaculação precoce, o ideal é que você faça pelo menos um vídeo. Todos os dias, coloque um vídeo no seu canal falando de soluções para ejaculação precoce, para acabar, para diminuir, certo? Para solucionar o problema para as pessoas que sofrem com a ejaculação precoce. Ou você pode fazer isso para qualquer outro nicho. Eu estou usando o nicho aqui de ejaculação precoce, mas você pode usar para qualquer outro nicho. Mas você tem que colocar conteúdo com frequência para que seu canal cresça. Quando seu canal crescer, quando estiver com bastantes seguidores, as pessoas vão começar a comprar do seu canal, começar a comprar de você, através do seu canal, certo? E a tendência é que os inscritos aumentem do seu canal, no canal de nicho, e que você venda mais. Com o decorrer do tempo, você vai vender mais do que você vendia no início. É exatamente o contrário dos canais de vídeos revistas, certo, pessoal? Estou fazendo aqui um comparativo para você, para que você possa entender. Não existe um canal melhor ou... Não existe esse negócio. Um canal ruim, um canal melhor do que outro. O que existe é essa diferença, entendeu? Você tem que levar em consideração a isso. Tem que levar em consideração que os canais de vídeos revistas vão vender muito no início e as vendas vão diminuindo. E o canal de nicho, ele é para você ganhar dinheiro a longo prazo. No início, você tem que colocar bastante conteúdo no seu canal, e daí, quando tiver bastante inscritos, você vai vender com muita frequência e essas vendas vão aumentar. Entendeu, pessoal? Essa é basicamente a diferença que eu quero falar aqui para vocês. Não existe um canal melhor do que outro. Agora, se você quer ter resultados a curto prazo, você trabalha com o canal de vídeos revistas, sabendo, tendo a consciência que essas vendas vão diminuir, e para isso você tem que fazer vários vídeos revistas, para que você possa se manter ganhando dinheiro, certo? Vendo dinheiro através do YouTube. Dessa forma, o canal de nicho, você não vai vender no início, mas quando o seu canal crescer, você vai passar a vender com frequência, basicamente todos os dias, com bastante frequência, pessoal. Então, você vai escolher se você quer ganhar dinheiro de início, a curto prazo ou a longo prazo. Isso vai ser uma escolha sua, certo? Então, não existe essa de melhor, uma é melhor que a outra. Isso na minha opinião, pessoal. Na minha humilde opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários, para a gente discutir, para a gente trocar uma ideia a respeito disso. Sempre é bom a gente entrar em discussão, certo? A gente ter humildade que... A gente não sabe tudo. A gente está sempre aprendendo, certo? Está sempre aprendendo. Se você está vendo esse vídeo agora, talvez você queira aprender alguma coisa, queira tirar alguma dúvida. E o meu canal é direcionado para você, que quer trabalhar com marketing de afiliado. Ok, pessoal? Então, essa é a minha opinião. Essa é a diferença, certo? A minha humilde opinião. E se você tiver, como eu já falei, a sua opinião, então, deixa aí nos comentários, que a gente pode trocar uma ideia, certo? Mas eu trabalho das duas formas, e essa é a diferença na minha opinião. Ok, pessoal? Então, não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo, ativar as notificações. Não esqueça não, pelo amor de nosso senhor, não esqueça não, certo? Porque a minha intenção é ajudar vocês, certo? De alguma forma, para que vocês possam trabalhar com marketing de afiliado para tirar proveito da sua vida, para ter mais tempo, para a sua família. Então, essa é a forma, esse é o meio, esse é o meio que eu recomendo para você. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu, até a próxima. Falou!